Essa é uma versão exclusiva que você só vai ouvir aqui na página do Bodói Vibes. Para não estar contigo, quero saber se você tem um novo amigo que ama você como eu amei e que também vai te proteger e te dar o que eu não te dei. Me desgrace, me odeie, só nunca esqueça que eu amei você, me difame, me odeie, só nunca esqueça que eu amei você. Eu fui aos céus com você e ao inferno também. Depois de ir às nuvens quase caímos no chão. Amar é muito fácil, difícil é esquecer. E um dia todo o amor que eu tinha eu dei pra você. Quando percebi que não foi demais, era muito tarde pra voltar atrás e te dar o que eu não te dei. Por isso, me desgrace, me odeie, só nunca esqueça que eu amei você. Me desgrace, me odeie, só nunca esqueça que eu amei você. Me desgrace, me odeie, só nunca esqueça que eu amei você. Me desgrace, me odeie, só nunca esqueça que eu amei você. Me desgrace, me odeie, só nunca esqueça que eu amei você. Tchau.